Hidrossanitário, 3 dicas matadoras. Fala pessoal, tudo bem? Engenheiro Matheus Quinaria aqui da 123 Projetei. E nesse vídeo de hoje eu vou estar dando 3 dicas para você não errar na hora de fazer a parte hidrossanitária da sua casa. As 3 dicas, a primeira dica consiste em uma parte de segurança. Então eu vou estar explicando como você pode garantir a pressão certa na tubulação da sua casa. Para você não ter aquela água mole, aquela falta de pressão na hora de tomar o seu banho. A segunda dica é uma dica de basicamente conforto. Para você não ter mau cheiro dentro da sua residência. Quem já morou em uma casa que tem cheiro de esgoto sabe como isso é desagradável, como torna a habitação bem mais desagradável de viver. E a terceira dica é uma dica de economia. Economia de água, economia de dinheiro, economia de tudo. É sobre captação de água da chuva. Nessa pegada betal, essa pegada verde, isso está super alta e vai render de dinha em teu bolso. Então se você gostou esses 3 temas aí, acompanha o vídeo de hoje que vai estar animal. Bora para o vídeo? Então vamos lá pessoal, primeira coisa para garantir a pressão certa na tubulação da sua casa é você identificar o que é a pressão. Você tem que entender exatamente o que significa a pressão na tubulação. Para quem é um pouco mais leigo, a unidade mais tradicional de medida para a pressão é MCA. Que é igual a metros de coluna d'água. E eu peguei uma provinha do Enem aqui, uma figura do Enem isso aqui. Estou usando um sistema muito avançado de apresentação aqui, chamado Word. E basicamente essa questão perguntava qual que era a unidade, qual que era a altura certa na hora de medir a coluna d'água. E a resposta correta é, momento dramático, o H3. Então essa altura 3 é a medida certa de coluna d'água, a medida certa que você vai considerar na hora de calcular a pressão nessa saída aqui. Que no caso pode ser um chuveiro, uma torneira, o que é que seja. Então basicamente a pressão é, você vai medir a partir da lâmina d'água, lá da tua caixa d'água. Ou se estiver vindo direto da rua, vai ser de uma caixa d'água da prefeitura. Vai estar lá no morro, lá do papagaio, vai ter uma caixa d'água lá da prefeitura. E é onde vai estar a lâmina d'água. Então você vai pegar, vamos dizer, da tua casa aí, vai calcular dessa lâmina d'água. Então se a caixa estiver cheia, vai estar quase lá na boca da saída da caixa. Um pouquinho antes do ladrão, né? E vai até a medida da tua saída d'água, tá? Então isso aí é um calco que a gente faz, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui uma tabela de normativa. Que basicamente dá pontos de utilização, pressão dinâmica estática. Ele diz mais ou menos quanto que deveria ter aí a variação de pressão, né? De coluna d'água pra cada elemento, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos aqui, tá em KPA, tá? Essa pressão. Mas nada mais é do que você tira um zero, tá? Pra gente calcular em metros de coluna d'água. Agora você entendeu o que é metros de coluna d'água. E é uma medida mais fácil de entender, tá? KPA é uma coisa aí que tem que entrar em matemática. E vamos pular essa parte, né? Vamos ver o que interessa exatamente aqui. que é como você vai saber quando precisa ter, tá? Então, por exemplo, um chuveiro de um diâmetro nominal de 15 milímetros, tá? Você precisa ter uma pressão entre 2 metros e 4 metros de coluna d'água, tá? Então no mínimo 2 e no máximo 4, tá? Por que máximo 4, Matheus? Porque senão você também tem a chance de estragar a tua tabulação. Pode ter problemas aí, vários problemas de vazamento. Se tiver também muita pressão em cima do teu aparelho ali, tá? Quando você tem muita pressão, por exemplo, no caso de um edifício, que a caixa d'água tá vários e vários metros de altura, principalmente do térreo pro último andar, né? Onde a caixa d'água fica, você usa redutores, tá? Então tem técnicas pra você diminuir a pressão. De aumentar a pressão, até tem possibilidade também, mas é sempre mais complicado, tá? Então você tem que garantir pelo menos 2 metros de coluna d'água no teu chuveiro, tá? Então tá aí. Aqui a gente tem a tabela diferenciada de pressão dinâmica estática, tá? Basicamente a dinâmica é quando você tem a pressão numa água que tá se movendo, tá? Então vamos dizer o chuveiro aberto, a torneira aberta é a pressão dinâmica. E se a torneira estivesse fechada, não tivesse tendo uma movimentação d'água, seria a pressão estática, tá? Mas aí é uma coisa já muito mais técnica, que não precisamos abordar nesse vídeo, tá? Então tá aí. Então aqui, nessa tabela, tem aqui a torneira, vamos ver, torneira de água quente, torneira de água fria, olha aqui. Uma torneira de água fria, se você tiver 0,5 metros, 0,5 metros de coluna d'água, já é o suficiente, entendeu? O máximo 4, então a gente recomenda sempre no mínimo 1 metro, tá? Então, resumindo a história, tá? Para uma casa padrão residencial, 2 metros de coluna d'água vai abranger quase todos os usos que uma residência precisa ter, tá? Então se você garantir que a tua caixa d'água esteja a 2 metros do teu elemento mais alto, que normalmente vai ser o chuveiro, né? Que o chuveiro tá um pouquinho mais alto que a torneira da pia, por exemplo, você vai ter pressão, uma pressão bacana, uma pressão suficiente, tá? Para todos os elementos, tá? Até aquele chuveirão, aquela panelona lá gigante que o pessoal não tá comprando, né? Nem pegou aqui na câmera de tão grande. Aquela panelona, né? Cabe uma geladeira ali tomando banho. Assim, mesmo com aquela panelona que é chuveiro, 2 metros vai garantir que tenha a pressão, tá? Tem alguns chuveiros que tem que ter um elemento lá para aumentar a pressão de tão grande, né? Mas na maioria dos chuveiros, 2 metros vai ser o suficiente aí, tá? Se quiser colocar mais pressão, coloca então 3 metros para garantir, tá? Mas 2 metros é o suficiente para a maioria dos casos. Beleza, pessoal. Esse era o primeiro tópico. O segundo tópico já tá até pulando aqui na tela. Então, beleza. Você já cuidou que agora a tua caixa d'água tá na altura certa para garantir a pressão. E agora você vai cuidar para que a sua casa não tenha mau cheiro, tá? Como que eu faço isso, Matheus? Como que eu faço isso? Bora pra tela que eu vou te explicar. Cara, mau cheiro, tá? Vem sempre dos gases. Então tá aí uma imagem ilustrativa. O mau cheiro se forma nos gases, tá? Os gases que ficam dentro da tubulação, tá? Na saída das privadas. Então é onde fica o esgoto, tá? O esgoto gera gases e mau cheiro. Então, é com esses gases que você deve se preocupar, tá? Então, como que funciona? Como que funciona? Vamos a uma parte mais técnica aqui. Depois eu vou exemplificar ali, ó. Então aqui a gente tem um projeto hidrossanitário, tá? Que é aqui nossa privada. A tubulação que chega, sai da privada, tá? Vai direto pra caixa de inspeção, beleza? Aqui a outra tubulação azulzinha, ó. Vocês estão entendendo aqui a outra tubulação azulzinha. Que vem da pia, ó. Tubulação, joelhinho de 45. Tá? E chega aqui na caixa sifonada. Olha aqui. Então esse elemento da caixa sifonada. E agora essa tubulação vem da caixa sifonada e liga com a tubulação da privada, tá? Então, o que acontece? A caixa sifonada, tá aqui um elemento desenhado, tá? A caixa sifonada, ela tem a capacidade de vedar o mau cheiro, tá? Quando você faz a estação correta, o tubo que vem da privada, ele fica mais ou menos como tá nesse desenho aqui, tá? A água não deixa o mau cheiro passar, tá? E a tubulação que veio da pia vai ligar nessa caixa sifonada e não vai voltar o cheiro da privada, entendeu? Não vai vir por aqui, vir por aqui e vai lá pra pia. Que é quando você tem o mau cheiro no seu banheiro, tá? Quando você não coloca essa caixa sifonada. Você liga diretamente essa tubulação aqui nessa outra aqui, ó. Isso é muito comum de ver. É um erro absurdo, mas acontece. Você liga diretamente a saída da pia na saída da privada e dane-se. Coloca tudo junto e deu, tá? Agora você deve estar se perguntando, tá? Mas por que o mau cheiro não vem da privada normalmente, tá? Porque a própria privada tem um sifon dentro dela, tá? Então você pode ver aqui, esse é o formato do sifon, tá? Esse é um sifon de pia, tá? Então você também pode ser colocado esse sifon na pia também, né? Hoje em dia o pessoal já coloca também. Então sempre nesse U, nesse U aqui do sifão, vai ficar um pouco d'água, tá? E essa água vai evitar que o mau cheiro volte, tá? Então é altamente recomendado que você tenha sifão embaixo da tua pia. Você tenha a caixa sifonada ligando o ralo, ligando a privada, ligando a pia, tá? Outro problema, pessoal, que você tem que tomar cuidado aí na hora de fazer a instalação do hidrocentral, é com a vedação da privada. Como eu falei, a privada tem um sifão, tá? Então você com certeza não vai ter o mau cheiro saindo dela naturalmente, mas às vezes o mau cheiro vai sair por falta de vedação, tá? Então ao ligar ali a privada na tubulação do esgoto, você tem que garantir uma total vedação usando anéis vedantes e toda preocupação na hora de instalar essa privada pra que não fique trincas ali na tubulação ou nenhuma forma que o cheiro consiga sair, tá? Os gases. E aqui temos uma foto de uma caixa de inspeção, tá? A caixa de inspeção é o elemento que vai ficar lá na rua normalmente, na calçada, na parte de fora da tua casa, tá? Ela pode ser de concreto ou pode ser esse modelinho aqui, que deve ser um modelinho padrão da Tigre ou de alguma outra fornecedora, tá? E essa caixa serve praticamente pra dar manutenção na rede de esgoto, pra fazer limpeza, pra fazer acessos, tá? Também serve fazer, às vezes, quando o caminho é muito longo, você vai ter que fazer muitos contornos pra levar esse esgoto embora. Quando esse contorno, por exemplo, forma 90 graus, você tem que colocar uma caixa de inspeção, tá? A cada, também, uma certa distância, quando é muito longe também a tubulação, você também tem que colocar uma caixa de inspeção. Então tudo isso aí é normativo na BNT, tá? A caixa de inspeção pode causar mau cheiro também, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque a caixa de inspeção pode ser tanto de concreto como de PVC, né? E esses elementos, quando estão trincados ou mal instalados ou mal vedados, liberam gases, tá? Os gases são altamente voláteis. Os gases são voláteis, tá? Então qualquer trinca, qualquer rachadura, os gases vão sair e vão causar um mau cheiro. Às vezes, o teu quintal inteiro vai ficar aquele cheiro de esgoto, você não sabe o que é. Às vezes, é a caixa de inspeção que está vazando, tá? Ou qualquer outro tipo de tubulação. Beleza, pessoal? A dica número 2 era essa, com que você deve estar evitando um mau cheiro, tá? E agora, a dica número 3 é a dica que eu mais curto, tá? Que é a questão do reaproveitamento da água, tá? Reaproveitar a água da chuva no Brasil está cada vez popularizando mais, né? A Europa já é basicamente padrão isso aí, tá? Estados Unidos também, porque é basicamente só vantagens. Você vai ter vantagem econômica, tá? Você vai ter uma vantagem econômica, vai economizar todo mês na conta de água, tá? O teu município vai ter uma vantagem, porque vai evitar possivelmente alagamento. Se todo o teu bairro estivesse aproveitando de água da chuva, a gente ia ter muito menos problemas com enchentes, tá? E também, o Brasil mesmo tem vantagem, porque a gente sabe como que foi há uns anos atrás aquele problema da falta d'água nas barragens, né? E por quê? Porque o brasileiro não teve, não foi ensinado, né, desde o início a construir casas que aproveitassem a água, tá? Tá, Matheus, mas essa água, então, eu posso tomar essa água aí que eu coloquei da chuva? Não, meu amigo, você não pode tomar. Essa água não é própria para consumo, tá? Mas é uma água que você pode estar usando para diversas coisas, tá? Eu coloquei aqui alguns usos, cadê? Ah, coloquei lá no final. Mas, basicamente, você pode estar usando aí para lavar quintal, para regar planta, para na descarga, tá? Então, você pode estar usando a descarga e a gente gasta muita água na descarga, tá? Parece que não, mas é muitos e muitos litros d'água todo dia, tá? Então, pessoal, um sistema de reaproveitamento de água da chuva, basicamente, tem três etapas, tá? Uma que é coletar a água da chuva, outra que é filtrar, e a outra que é armazenar a água da chuva. Bom, pessoal, para coletar não tem muito segredo, tá? Eu abri um projeto nosso aqui da parte pluvial, tá? Então, todo projeto hidrocentário que a gente faz aqui na 1, 2, 3 e projetei, a gente faz essa parte de captação da água pluvial, tá? Isso faz parte do escoamento da água do telhado. Isso faz parte do nosso projeto e é padrão, tá? A única diferença é que a gente vai descer aí com essa água pela tubulação, tá? Até uma caixa de inspeção e não a gente vai levar para a galeria pública. É isso o destino de quase todas as águas de telhado das casas brasileiras, tá? A diferença que agora a gente vai colocar, vai acoplar essa tubulação, né? Essas calhas ou outro sistema que a gente está usando para coletar a água dos telhados, é o sistema de filtragem e armazenagem, tá? Então, a gente vai coletar normalmente pelo telhado. Obviamente, aqui também tem alguns cuidados, alguns carinhos que você pode ter na hora de desenhar o telhado, na hora de projetar o telhado, de você captar o máximo de águas possíveis, tá? Se tiver um telhado maior, você vai captar mais água, tá? Se você tiver muitas águas no telhado, isso vai complicar um pouco essa descida da água. Você vai descer de um lado lá da casa, vai descer uma tubulação, desse outro vai descer outra tubulação, tá? E aí vai ficar difícil na hora de levar tudo isso lá para a tua cisterna, tá? Mas se você fizer um projetinho bacana já pensando nisso, você vai facilitar e baratear a tua construção, tá? Então, o que temos aqui? Um sistema de reaproveitamento d'água. Tem que ter um filtro, tá? Peguei um modelinho aqui comercial. Tem várias formas de fazer filtro, pessoal. Se você pesquisar no YouTube, vai ter formas de fazer cisternas bem caseiras, tá? E tem sistemas mais profissionais também, tá? Você tem que ter um filtro. Mangueira flutuante, eu coloquei aqui. Que é um elemento, tá? É um elemento também altamente recomendado que você tenha na tua cisterna, que ele vai manter essa biqueira aqui, né? Que puxa a água da cisterna no meio da água, tá? Não vai pegar nem aquela parte mais de cima e nem a parte mais de baixo, onde normalmente tem sujeira. Vai pegar do meio, tá? Tem que ter uma tubulação de ladrão, tá? Na caixa d'água. Porque se chover muito, essa água vai ter que escorrer, né? Escorrer. Temos aqui também esse sistema chamado freio d'água, tá? Também tem várias peças aí no comércio que tem a mesma função. Mas basicamente o freio d'água tem a função de quando a água chegar da tubulação do telhado, ela não cair com tudo na água que já está armazenada na cisterna e causa aquele redemoinho d'água e mexa nas partículas, tá? Então isso aqui serve para manter a sujeira no fundo da caixa d'água e não gerar aquele redemoinho que agite e vai acabar, provavelmente, futuramente, estragando a tua bomba, tá? Então tem que ter uma bomba também. A bomba. A bomba, pessoal, é que vai levar... Normalmente essa caixa aí, essa cisterna, ela fica na parte terra da casa, então fica na parte... ou fica abaixo do nível terra, fica enterrada dentro do chão mesmo, ou fica aparente na parte terra, tá? E você vai ter que ter uma bomba aí de um CV, já é o suficiente, para levar essa caixa da caixa d'água da cisterna, né, terra, até a caixa d'água que está lá no alto, né, que está lá... a caixa d'água que vai armazenar realmente a água para uso, tá? E por último, pessoal, a gente tem aqui uma realimentação d'água com válvula e boia elétrica, tá? Que bagaça isso aí, Matheus. Basicamente isso aqui é uma boia eletrônica, tá? Então quando ela está num certo nível, ela continua deixando que a caixa d'água seja enchida pela água da chuva, né? Mas se essa boia começa a baixar, ela informa esse outro componente aqui, ó, que o nível está muito baixo, tá? Quer dizer que não chove há muito tempo, a água está baixando, baixando, e aquela caixa d'água, a cisterna, aquela caixa d'água lá em cima do teu telhado, tá? Vai provavelmente esvaziar, porque não tem mais água na tua cisterna, tá? Aí esse dispositivo aqui basicamente assona uma válvula aqui e libera a água da concessionária, tá? Para manter aquela tua caixa d'água cheia, tá? É uma forma de fazer, tem outras formas de você fazer. Você pode simplesmente, quando essa caixa d'água estiver vazia, ela não ser utilizada, tá? E ser utilizada a caixa d'água padrão da residência. Porque normalmente você vai ter, então, aí, três reservatórios, pelo menos, quando você tiver uma cisterna, tá? Esse sistema de realimentação da água da chuva. Uma é a cisterna, que está lá embaixo, tá? Recolhendo água do telhado. A caixa d'água em cima, que vai estar coletando, recebendo, através de bombeamento, a água da cisterna. E a caixa d'água normal da tua casa, que vai estar recebendo água da concessionária de água, tá? Então esse é um sistema padrão aí de reaproveitamento de água, pessoal. Temos também um sistema de proteção da bomba, tá? Então você pode estar colocando aí uma válvula de retorno, pra quando você desligar a tua bomba, a água não, né, não vim com tudo estragar a tua bomba. Essa válvula vai estar evitando que a água volte pra dentro da bomba. E também um sistema de bóia de proteção, pra evitar que a bomba fique puxando o ar quando a tua cisterna estiver vazia. Beleza, pessoal? É um sistema muito bacana. Parece meio complexo aqui, acho que não, né? Mas não é um sistema caro, tá? É um sistema que se paga em poucos anos, aí vai se pagar. Vai te dar mais possibilidades também, você vai poder ter uma água aí mais barata, tá? Pra lavagem, pra usar em descargas e pra cuidar do teu jardim, entre outros fins. Então beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo rápido, um vídeo simples. Como eu falei, o objetivo não é esgotar o assunto, tá? É basicamente um assunto muito amplo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre a parte hidrossanitária da sua casa. É uma parte muito importante, tá? Tem a questão da fossa, que a gente não entrou. Mas se você tem interesse nesse assunto, você já tá um passo à frente aí da maioria, tá? Porque a maioria acaba não se preocupando, fazendo sem planejamento, sem projetos, a parte hidrossanitária, e acaba pagando caro lá na frente, tá? Então, se você gostou desse assunto, dá o teu like. Se quiser que eu faça mais vídeos sobre esse tema, deixa teu comentário aqui abaixo. Divida, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.